Então, quero mostrar hoje para vocês mais uma dica de como temperar fresas para a tefiladeira, seja para a tefiladeira pequena ou a grande. Hoje eu estou fazendo um teste com um amigo aqui do Youtube, deixou um comentário, seria com vinagre de vinho tinto, deu um bom resultado, muito bom resultado mesmo. Eu estou fazendo essas fresas para o meu amigo Guilherme, eu vou entregar essa tefiladeira para ele em duas fresas, aproveitei e temperei mais uma para mim. Então, vamos ver como foi temperado? Aqui eu tenho dois litros de vinagre de vinho tinto, um pedaço de imã, que os meus amigos aqui do Youtube me deram a dica, se estiver grudando no imã ou metal não está bom para ser temperado. Aqui o soprador, eu tenho um vídeo onde eu mostro como que eu fiz esse soprador por brincadeira aqui na minha oficina. Tem também como fazer o braseiro, seja um braseiro para fundir metal ou para aquecer, no meu caso seria para aquecer as fresas. Agora, já aquecido no carvão, ela já está super vermelha, testei no imã, não está pegando. Agora é só mergulhar em dois litros de vinagre de vinho tinto. Vocês podem estar conferindo o vídeo do soprador, conferindo o vídeo de como fazer o braseiro e também como fazer a fresa. Agora é só mergulhar ela. Lembrando sempre que deve ter muita proteção, fica fervilhando e pode vir alguma coisa no olho. O vinagre, temperar ela com vinagre é muito bom, porque não faz sujeira mesmo. Onde vai colocar o vinagre tem que ser uma lata ou um metal, ou pode estar derretendo ou fundo, porque ela é muito quente. Ou uma brasa, uma brasa de ferro. Então devemos tomar todo o cuidado. Olha, amarramos a fresa em um arame, usei uma madeirinha mesmo, eu não tenho ferro, também ficaria pesado, e não pega fogo, e deu tudo certo. Então, e aí está a dica, se você gostou, clique em gostei, deixe seus comentários e adicione mais esse vídeo em seus favoritos. Abraço, seu amigo Toninho Arterio VIP.